Boa noite, eu sou Maria de Fátima, já conheço o trabalho de Wallace e resolvi participar mais uma vez do Couto e Quântico. O ano passado eu participei do carnaval e assim, esse curso de Couto e Quântico foi maravilhoso para mim, porque eu já tenho um objetivo de mudança de sentimento, já venho trabalhando há um tempo e todo o trabalho de Wallace hoje, tudo o que foi passado, fortaleceu muito o meu propósito de vida, que é descobrir o meu verdadeiro sentido de estar aqui nesse mundo, com o propósito de me tornar um ser humano que transforma as pessoas através do meu autoconhecimento e da minha prática, expressando sentimentos de amor, de paz, de respeito e de autoconhecimento para transformar primeiramente a mim mesma e depois colaborar com esse mundo de forma quântica, respeitosa, com amor incondicional. O meu propósito aqui nesse curso é levar essa experiência para a minha prática pessoal, através do meu aperfeiçoamento. Muito obrigada a toda a equipe, a todo mundo que esteve aqui hoje, e ao Wallace e a esse espaço maravilhoso, a todas as pessoas que colaboraram com esse espaço, todos incondicionalmente, todas as pessoas. Muito obrigada.